Música Hoje nós vamos estudar Devarim, Viet Hanan, eu supliquei, Deuteronômio 3, aliás, 1, desculpa, 1, aqui está errado, não é Viet Hanan, é Devarim, somente Devarim, do capítulo 1 até o versículo 3, 23, tá bom? E eu vou começar a falar do versículo 1, 8, que diz assim, entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu. Então lembram vocês que agora saímos do livro de Números, vamos iniciar hoje o livro de Deuteronômio, não é? Que é chamado Devarim, palavras, e a primeira ordem, os primeiros versículos que diz a nós é entrar na terra e possuir a terra. E eu fiquei pensando, nós do Brasil estamos precisando possuir a nossa terra. Você sabia que Dom Pedro I, em 1824, quanto foi o grito da independência? 1822. Dois anos depois, ele endividou o Brasil com a Inglaterra, já fez dívida externa, e já passou a dever os outros. Irmãos, desculpa, desculpa, nós estamos herdando, desde a independência, dívidas. Nós temos que sair dessas dívidas, você não acha, não? Então, se Dom Pedro precisou, porque proclamou a independência, precisava de dinheiro. Mas até hoje essa dívida não acabou, não é? Então, nós vamos agora, com esse período de eleição, então nós queremos um novo Brasil. E nós temos direito a voto. Nossos votos são votos válidos. Se você não votar em branco e nem ando lá, o seu voto é válido. E tem poder o seu voto. E com as nossas orações, nós podemos mudar esse país. Agora, olha que interessante o versículo 1, 3. Para tomar a terra da posse nova, diga, eu quero um Brasil novo. Temos que ter gente para governar. Olha o que que Hashem, Deus fala a Moisés. Ô Moisés, você vai tomar, estou lendo o versículo 13, você vai tomar homens do meio do povo, você vai tomar homens que sejam racamim, sábios, nevonim, entendidos, e iduaim, experimentados. Então ele deu três características. Aí a gente que já estuda Torá algumas décadas, o que é que eu fiz? Eu falei, já vi isso lá atrás. Aí fui lá, em Êxodos capítulo 18, 21, e Deus fala a mesma coisa, lá em Êxodos, com Moisés. Moisés havia saído do Egito, estava precisando organizar o povo. Aí Hashem fala a Moisés, ô Moisés, você vai escolher homens capazes, tementes, verazes e não cometa vareza. Isso em hebraico é não aceita propina. Algumas bíblias vêm escrito propina. Não aceite propina. Aí eu pensei, isso está valendo para hoje. Isso vale para hoje não aceitar propina. Nosso país está parado por causa de propina. Não é verdade? É uma mentalidade. E eu não sei se essas eleições serão capazes de varrer isso. Talvez vamos gastar duas, três, quatro eleições ainda para varrer essa geração do mal. Irmãos, nós temos que formar um país. Sabe como é que eu vejo o Brasil? Não é consertar, não. É fazer de novo. É formar uma geração nova. E quando eu profetizo aqui a cada sábado, a geração da Torá. Não é? Então precisa acontecer. Homens que façam esses quatro itens, quatro características, com mais três, sete. Diga comigo, sete? E nós vamos explorar isso aqui um pouquinho. Porque quando você tem um bom governo, ele, ele que é em Hashem, peleja por nós. Ele vai pelejar por nós. Ele vai sarar a nossa terra. Eu vou encerrar com esse versículo, segunda crônica sete. Se o meu povo que me chama pelo meu nome, orar, jejuar, não é? E me clamar, eu virei e sararei a sua terra. Então nós precisamos de duas coisas. Do que cabe a nós e do que pertence a Hashem. Porque quem criou o Brasil não foi Pedro Alves Cabral. Quem criou o Brasil foi Hashem, Deus. Porque a Bíblia fala que ele estabeleceu as nações. Não é? O homem pode ter descoberto, mas ele estabelece. E aí vem as jornadas de bênção. Então eu queria abordar, explorar esse tema dentro dessa paraxá. O seguinte título. Existem instruções bíblicas para escolhermos os nossos governantes? E eu quero dizer para você que eu fui muito tocado com uma propaganda de televisão umas duas semanas atrás, onde aqueles refugiados cantam uma música e eles dizem mais ou menos assim. A minha terra é a terra. Ou seja, a minha terra é o planeta Terra. Eu nasci no planeta Terra, então é a minha terra. E ele fala que essa terra tem que os acolher. São refugiados. Quem criou essa propaganda? Ninguém viu, só eu. Passou vários dias aí, os refugiados, cantando essa música em português. E eu fiquei pensando, gozado, eles estão certos. Se o cidadão nasceu nesse planeta Terra, a Terra é dele. Ele merece tudo que essa Terra tem. E eu fiquei pensando no meu Brasil, como eu sou apaixonado pelo Brasil. As nossas cachoeiras, nossas lagoas, a nossa terra, tudo dá, irmãos. Nós não temos aquela seca do Oriente Médio. Nós não temos o deserto de Saara. O nosso deserto, comparado com o Saara, é desertinho. Dá mandioca? Dá. Um pouquinho de água, dá. O São Francisco ali nas beiras, dá tudo. Dá. É uma terra maravilhosa, de minerais. A nossa terra, tudo que plantar, dá. Agora até azeite. Você sabia que o nosso estado, lá no sul de Minas, produzindo os melhores azeites, comparado já com os melhores azeites do mundo? Aqui no sul de Minas, dá. Tudo dá, tudo dá, não é? Então, eu fico pensando, por que Deus não dá governantes para fazer essa terra produzir um por cem, ou cem por um, como disse Yeshua naquela parábola? Então, eu quero dizer a você, o que eu vou falar aqui, eu vou já começar afirmando para você o seguinte. As eleições estão aí. Agora, ontem, já começaram os candidatos a se aparecerem. Já estão aparecendo os candidatos oficialmente. Em agosto, até 5 de agosto, tem que estar tudo estabelecido. Aí, eu pergunto, será que nós podemos mudar alguma coisa escolhendo pessoas certas para ocuparem posições certas? É a minha pergunta nessa manhã, não é? E a AMES, o Ministério do Ensino Ancião e a BHT, respeitam o direito de voto. Nós aqui não vamos fechar, nunca fechamos em 21 anos de casa com partidos nem com candidatos. Nós não fechamos. Ah, Rabino, me apoia. Você pode entrar aí e fazer o seu trabalho. Mas nós não vamos chamar nenhum político para pregar aqui. Não vamos fazer disso aqui um palanque de comício. Porque aqui é o local sagrado. Aqui se louva a Hashem e Yeshua Hamashia. Agora, pelo fato de nós não fecharmos com partida e com candidatos, não quer dizer que nós não apoiamos, que nós não temos candidatos. Então, a função nossa é instruir o povo. Assim como, estou me baseando na paraxá de hoje. Assim como Deus deu a Moisés para que Moisés instruísse o povo a fazer suas escolhas de seus líderes, por que nós não podemos fazer o mesmo? Se a Bíblia é eterna, a Bíblia de ontem é a de hoje, é a de sempre? É o que está em Malaquias 3? A Bíblia não mudou? Não é? Então, a palavra de Deus permanece. Nós não temos outro propósito, senão instruir você para fazer uma boa escolha. Essa é a minha missão. Eu não vou fechar com partido de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem lugar nenhum. Eu vou instruir. Agora, eu como cidadão tenho a minha maneira de pensar, e eu queria como líder, como sacerdote dessa casa, é minha função. Porque eu vejo o Evangelho, não é só levantar a mão, aceitar. Aliás, eu nem tenho isso, né? Levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Isso é um Evangelho incompleto. O que nós queremos pregar, e pregamos há 21 anos nesse país, é o reino e a sua justiça. Nessa terra. Porque lá no céu não precisa de reino de justiça, nem de graça, nem de misericórdia. Porque já é o trono. Mas nós precisamos aqui. Então, nós temos que ver, diga, os princípios de justiça e do reino, aplicado na agricultura, aplicado na educação, aplicado na segurança, aplicado na economia, nas finanças, na administração pública. É ou não é? Gente, diga, é. Pode crer em mim? É. O Evangelho é isso. Então, pregaram-se até hoje, vem pregando um Evangelho estranho, que não fala de reino nem da justiça. Agora, se não estuda a lei, você não sabe a justiça. Leia a justiça. O que é justiça? O que o Supremo faz? A justiça, o Supremo Tribunal de Justiça Federal. É lei. Vão avaliar segundo as leis. E essas leis podem ser boas e não boas. Não é o nosso médio discutir, mas na lei de Deus é sempre boa. Então, é tempo oportuno para mudança. Diga, é tempo oportuno para mudança. E nós vamos mudar esse país. Nem que gastemos duas, três eleições ainda. Mas nós vamos começar agora. O seu menino que vai votar a primeira vez, ele vai votar consciente. Mas o que precisa ser mudado? Qual é? Quantos poderes tem o Brasil? Quanto? Três? Será que é três? Eu vejo quatro. Vamos ver. O executivo, legislativo, judiciário e as construtoras. Não, eu fiquei pensando. As construtoras viraram o poder. O poder da nação. Executivo, legislativo, judiciário e a construtora. Mas desde quando a construtora está na Constituição, o que é poder? Mas elas têm o poder. Elas têm o dinheiro e corrompeu. Tem corrompido o executivo? Tem ou não tem? Tem corrompido demais. Em todos os setores do executivo. Na saúde, na segurança, na educação. Está um caos. As universidades estão quebradas. Meus queridos irmãos. E assim vai. Isso em cima de saúde está no executivo. Legislativo. Todo comprometido com a corrupção. Assim como o executivo. Não é verdade? O legislativo está parado. E o judiciário? Não quero falar de segunda turma, primeira turma. Eu vou falar generalizado. Está um caos. Salvando alguns juízes. Aproveitando aqui a irmã lá, os irmãos do sul. Que estão tentando levantar uma bandeira de justiça. De lei. Lei é para cumprir. Preso é para continuar preso. Não é para soltar. Agora um prende, o outro vai e solta. Porque é mais poderoso. E isso está em Isaías, capítulo 1, que eu vou ler daqui um pouquinho. Juízes que soltam. Juízes que não fazem justiça. Vão pagar. Vão pagar e caro. E nós, igreja, temos que saber disso. E temos que orar nesse sentido. E essas construtoras vão trabalhar. Elas são ótimas, são boas, são capazes. Mas vão trabalhar no reino da justiça do Senhor Deus. Não se corrompe ninguém. Não se corrompe ninguém. Acabaram com esse país. Vamos ver alguns números. Olha, para você ter uma ideia. Olha, você quer olhar para essa eleição? Olha o passado. Eu só posso votar se eu olho o passado e o presente. Se eu olho o passado, vai mal. Foi mal. Olha o presente. Está mal. Então eu tenho que votar para consertar isso. Mas como fazer? Nós vamos meditar nisso aqui em alguns minutos. A palavra provérbio 29,2 diz, quando os justos governam, alega-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Não é verdade? O Brasil tem gemido nas últimas décadas. Eu coloquei décadas para pegar governos anteriores ainda. Tem gemido, meu irmão. O Brasil tem gemido. O povo tem andado gemendo. Em todos os níveis de qualidade de vida, na educação, na segurança, na doença, nossa saúde está um caos. Até os planos de saúde precisam de uma intervenção federal, porque aumentam dez vezes mais, cinco vezes mais do que a inflação, e fala que a inflação é interna. Ora, esse jogo não pode ser. Se há uma inflação, temos que trabalhar dentro disso. Ah, não, meus custos internos eu aumentei, então eu passo, repasso para o consumidor. Hoje, nossos planos de saúde, sem exceção, praticamente, todos você pega a fila. Todos! Você paga milhares de reais, no meu caso, que já passei de 58 anos, paga uma nota para pegar a fila. Qualquer médico que eu precise, no meu plano, que é um dos melhores do Brasil, precisa esperar há 30 dias. Se eu quero um médico, pelo menos, conhecido. Agora, se eu quero pegar o ambulatório, pego fila, de uma manhã. No mínimo, um dia você perde. Eu perco toda semana, um dia, pelo meu pobre pai de 92 anos. Um dia, sentado naqueles bancos gelados, desses prontos de atendimento. É horrível. Então, vamos ver aqui alguma coisa, alguns números assustadores. A dívida pública brasileira está em 3,55 trilhões acumulada. Bateu o recorde, ano passado, 14,4% a dívida aumentou. Ou seja, R$ 449 bilhões. Agora, olha, para você entender o que é dívida pública. Olha para mim. Vamos supor que a receita é R$ 100 e você gasta R$ 140. Quanto que é o déficit? R$ 40. É isso aí. Então, o país gastou, ano passado, acumulando R$ 3,5 trilhões. Ano passado, R$ 449 bilhões. Gastou, soltando dinheiro, fora do orçamento. Por isso que nada funciona. Agora, o pior de tudo, o que ele faz? Olha para mim. Vocês são economistas, vocês vão entender. Receita está aqui, despesa está aqui. A diferença é déficit. Como ele não pode ter déficit, o que ele faz? O Tesouro Nacional emite títulos para atrair investidores para pôr dinheiro. Mas o investidor só vem se você pagar juros altos. Ah, agora você começou a entender. Por que os juros do Brasil são indecentes? Indecentes. Porque é uma máquina, é um sistema. Então, olha que interessante. Dos R$ 449 bilhões, que foi o orçamento furado, o rombo no orçamento, R$ 328 bilhões, pagamento de juros. Ou seja, 74% da dívida é pagar juros. Gente, o país está um caos. Pagar juros, não falei salvar vidas. Está pegando papel, está pagando investidores, quer daqui, quer de fora. Agora, isso é uma vergonha. Não é vergonha ter dívida. Estados Unidos também tem dívida pública. Mas tem que ser o quê? Administrada. Agora, você ter uma dívida e juros altos para pagar essa dívida. Olha, a nossa dívida é 54% do PIB. O nosso PIB é R$ 6,6 trilhões. Ou seja, mais da metade é dívida. Mais da metade do que eu produzo, desde o pó de café que o agricultor faz, do gado, da galinha, da granja, do ovo, da agulha que foi vendida, tudo é PIB. O carro que você comprou, tudo é PIB. Tudo é serviços, produtos, bem de capital. Aí, soma tudo. 54% é dívida. Irmão, está morrendo na praia. A expressão aqui, né? Andou, 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 desde a independência para cá, morrendo na praia. Gente, o país está morrendo. Talvez que você nunca atentou para esses números, mas a gente que vem de uma área, não é? E eu me lembro, eu fiz MBA, fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Eu posso falar. Entendeu? Agora, olha aqui. A dívida do INSS, R$ 427 bilhões, só em 2017. Ou seja, a dívida pública toda, quase toda ela, vem do INSS. É responsável quase sozinho pelo déficit público. Tem que mudar. A nossa dívida interna, R$ 3,43 trilhões. E a externa, graças a Hashem, só R$ 331 bilhões. E tem dado saldo positivo por causa das exportações. Nosso país é um país exportador de commodities, de produtos agrícolas e minério. Então, ainda conseguimos um saldo da balança positivo. Gente, somos 13 milhões desempregados. Culpa de quem administra isso? E são os quatro poderes, tá? Os quatro poderes administram essa catástrofe. É, os quatro poderes. Nosso país está um caos e estagnado. Vamos ver o que fala a palavra? Vamos voltar para a palavra. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Primeiro atito. Então, tem que estar sujeito ao governador e autoridade. Tem que escorar por eles. Pedro manda orar. Olha o que fala Romanos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade aqui na terra que não foi dada nos céus. Tá certo? Eles acham que estão lá porque ganharam a eleição. Não. Porque o Senhor os colocou lá através de voto, mas a autoridade é constituída da vontade divina. Eu creio nisso. Não é que Deus está abençoando o corrupto. Eu não estou dizendo isso. O cargo dele é um cargo sagrado, de governar o povo. Isso está na Bíblia. Vai governar o povo? É sagrado. Porque não pode errar. Não pode brincar com vidas humanas. Alguém está me entendendo? E aí... Mas, diga mas, diga mas, eu quero apresentar um conceito bíblico que eu falava lá na minha época de Adonep. Que há um princípio, gente. Tem gente que vira para mim, ah, não pode falar da autoridade. Eu tinha um membro aqui que eu acabamos de falar e ele me cercava lá fora. Você falou mal da autoridade. Eu falei, meu irmão, eu tenho que orar pela autoridade. Eu tenho que abençoar a autoridade. Agora, a autoridade, ela é sempre absoluta. Agora, obediência a ela é relativa. Segunda Guerra Mundial, o que Hitler fez? Matem os judeus. Está tudo respondendo processo aí, não está? Já acabou a guerra há 60 anos, tem alguns sobreviventes respondendo e a geração dele respondendo. Por quê? Ah, eu estava obedecendo o Hitler. Ah, é? Ah, é? Ah, é? A autoridade dele foi absoluta. Ele era autoridade. Mas a obediência cabe a você. Está certo? A obediência é relativa. Por exemplo, sem poder entender. Um governador é autoridade? E se ele for mau governador, ele é autoridade? É, ué. E a assinatura do mau governador corrupto, cheio de propina, vale? Vale. Agora, obediência ao que ele mandar é relativa. Relativa como? Se somente se estiver nos princípios da palavra de Deus e no Brasil estiver na Constituição. Está certo? Quer dizer, primeiro a palavra de Deus. Não matarás, não furtarás. Então ele faz um acordo com a Quarto Poder, que são as consultoras. Eu falei, eu não vou fazer. Irmão, eu trabalhei 25 anos nesse sistema. E os alemães sabiam. Não me peçam, me mandem embora. Hoje, eu estou doido para ser mandado embora. Pegar um dinheiro em isso. Eu falei isso 25 anos. Mas não me mandem entrar que eu não entro. Quantas vezes eu fui a Brasília, o Ministério da Indústria e Comércio? Quantas vezes fui? Quantas vezes fui para os Estados Unidos representar essas cotas de exportação do dumping americano? Chegava lá, Marcelo, facilita. Eu não facilito nada. Se nós podemos entrar, nós entramos. Se nós não entramos, saímos do mercado. Ou vou inventar outra coisa para fazer. Não é que a minha ideia deu certo? A empresa quebrou e hoje só mexe com a telefonia celular? Deixou os pobres fazerem aço. Ninguém quer fazer aço. Porque o aço, fazer aço, fazer tubo como eu fazia, de aço, você tem que tirar o minério, fundir o minério, fazer o ferro guza, transformar o ferro guza em aço, transformar o aço em mil aplicabilidades, depois moldar o aço em tubos, em vergalhões. Ai, que canseira. O investidor colocava, na época, não tinha euro, era marco. Ele colocava um marco, esperava cinco anos para ter um marco de volta. Quando a empresa que eu trabalhei enxergou que isso está muito longo, o tempo de retorno, de voltar com dinheiro para o bolso do investidor, o que eles fizeram? Eles lançaram a telefonia celular. Começou com satélite e telefones sem fio. E começaram a entrar nisso aí. Ai, o que eles perceberam? Um marco que ele colocava para investir em telefonia celular, seis meses depois ele tinha um marco de volta. Então, era um alto negócio. Durante o ano, ele investia um marco e tinha dois. Altíssimo negócio no mundo. Ai, o que eles fizeram? Deixaram para os pobres fazerem esse negócio de aço, carvão, minério e vão trabalhar com coisas inteligentes. É o que Israel faz. Israel não produz nada. Só trabalha com ideias. Como o Waze, por exemplo, é israelense. E se não fosse esse Waze, que a gente viaja aí, fala até se está transdificultado, está dificultoso, está embananado, sei lá o quê. Então, meus irmãos, o princípio, a autoridade é absoluta, mas obediência é relativa. E se a obediência é relativa, cabe a mim obedecer ou não. Ah, porque o país mandou roubar. Mas comigo não. Comigo não. Eu era para estar muito rico. Se eu entrasse, porque todo mundo está amarrado. Não tem jeito. O país já cauterizou. Quando entrevisto esses donos de construtora, vocês viram na televisão? Todos falam, o que nós fizemos? É normal. É normal. O que é normal? Quebrar uma Petrobras é normal? É. Eles aceitaram. Eu estou aqui para fazer. Eles aceitaram. Me beneficiar. Eu os beneficiei. O Caixa 2 passou a ser legal na cabeça desses caras. São monstros. São monstros. Não são políticos. São monstros. Monstros que não respeitam o povo. Que não respeitam o nosso feijão cozinhado em nossa panela, no nosso fogão. Onde um bujão de gás custa 100 reais. São monstros. E jogam impostos. O Brasil é o 7º país que se paga mais impostos no mundo. Na nossa frente é Colômbia, Bolívia, Mauritânia, Argélia. Grandes coisas. Grandes coisas estão à frente da Bolívia. Não, não quero falar. Eu acabo ficando nervoso. Mas na Bíblia nós não encontramos sistema de eleição. Por voto, não. Porque a Bíblia é teocrático. Homens tementes governam. Entendeu? Homens tementes a Deus. Não é que Deus governa. Quem governa é o homem. Mas temente a Ele. Quem percebeu a diferença? Então vamos lá. Não encontramos nela voto. Mas encontramos princípios aplicados até o dia de hoje. Na Torá, Moisés anunciando critérios para escolha de líderes. Oi, meu irmão. Você quer saber a minha opinião? Com sujeito já com os cabelos brancos. Vivido, experimentado, escaldado. Eu vou lhe falar. Quando eu observo a Bíblia com os meus olhos. Olhos humanos, falhos. Eu vejo como Moisés era inteligente. Aliás, Adão, né? Para dar nome nessa bicharada toda, tinha uma memória. Aliás, quanto mais você vai se afastando de Deus, menos inteligente fica. Vocês estão notando isso? Os homens do passado eram mais... Hoje nós temos mais tecnologia. Mas quanto mais o homem se afasta de Deus, aquela essência divina que estava em Adão, Adão foi formado do próprio Deus. De uma mente, né? Uma mente poderosíssima. Um raciocínio poderosíssimo. Não é verdade? Até Davi já começa a viver 80 anos, 90 anos. Já diminui. Se diminui a idade, diminui também a capacidade de produção. Noé viveu 900 anos. Produziu 900 anos. Inteligentíssimo fazer uma arca. Vocês não acham, não? As regras de navegação. Como é que pegava? Não tinha serrote, não tinha motosserra, não tinha nada. Era um pedaço de ferramenta de aço que cortava a árvore e tinha que fazer aquela madeira, fazer macho em fêmea, encaixar aquilo. Irmãos, é fantástico. Até hoje, quando eu me paro na arca de Noé, como engenheiro, eu penso, que engenharia náutica. Eram super inteligentes. Era uma cabeça, um crânio, porque tinha Deus dentro desse crânio. E por que eu sei disso? Porque quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, Ele fala, chama os artífices, homens tementes, que eu vou falar para eu, o coração deles, como fazer. Eu vou ensinar como fundir ouro. Eu vou ensinar como fundir prata. Vinha de cima. Irmãos, é fantástico. Deus nos ensina. E eu não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar. Já falei aqui uma vez e vou repetir. Como eu fui homem de direção de empresa, muitas vezes tinha que tomar decisões duras. Que iam, por exemplo, ceifar. Você trabalhou comigo, você sabe. Vinha a cúpula. Vai ter que cortar uma usina de laminação. Tantos pais de família vão ser colocados nas ruas, em plenidade de trabalho, 40 anos, 45. Irmãos, eu pedia licença à reunião. Ia para o toalete e ajoelhava em cima do vaso sanitário, porque as portas de banheiro são meias portas. Então, se eu ajoelhasse, ia ver dois pés para fora. Eles iam imaginar que eu estava vomitando dentro do vaso. Então, o que eu fazia? Eu fechava a porta, ajoelhava em cima do vaso, aquele branco lá. Falaram, Hashem, me ajude. Eu não posso errar. São pais de família. O Senhor falou na palavra. O Senhor instrui os homens. Me dê sabedoria. Me dê uma arte. Me dê uma solução. Eu já fui enviado à Brasília para fracassar. E voltei com sucesso. E por isso eu fui sendo promovido. Cada uma dessas promoções era um ato que eu fiz. Era uma decisão inteligente. Mas eu buscava de Hashem. Me inspire. Eu quero o Espírito Santo de Deus me iluminando. Eu quero ser justo. Eu sei que a empresa não tem... Ela tem que optar pela tecnologia. Ela tem que mecanizar. Ela tem que automatizar. Mas me dê uma solução. O que eu posso fazer? Irmãos, eu fico pensando. Eu já era crente, já era pastor. Agora imagina. Imagina. Esse povo está preocupado com isso. Esse ainda está preocupado em fazer o certo. E aqui estão preocupados só em roubar. Irmãos, eu não quero condenar ninguém. Não estou aqui para condenar ninguém. Dizem que estão na prisão. Que foram governadores aí. Gente, roubaram demais. A coisa foi uma coisa que não tem sentido humano. Não tem raciocínio humano que consegue entender isso. Olha que interessante. Todo mundo era inteligente. Deus mandava os sacerdotes. Ah, o sacerdote. Porque o sacerdote é o que põe a religião. É o que põe o temor. É o que põe o princípio da Torá. É o sacerdote. Não é agricultor, não. Por isso que o sacerdote tem que ser um pouquinho bravo. Porque são homens fortes. Está certo? Pode ser manso como Moisés era, mas era um homem muito forte. Está certo? Olha aqui. Juízes. Deus mandava escolher os juízes. E falava, ai do juiz, diz Isaías. Que foi parcial. Que não defendeu o lado justo das viúvas e dos pobres. Ai desse juiz. Está lá em Isaías, vou mostrar daqui a pouco. Então naquela época já tinha Supremo Tribunal. Era o de Moisés, era o juízo ali da corte. Havia os magistrados. Alguém pode citar uma magistrada famosa na Bíblia? Débora. Débora foi uma juíza fantástica. Colocou todos os homens no bolso. E por isso ela foi juíza. Eu vou falar disso aqui, se as mulheres podem ou não ocupar o poder. Bom, era recomendado ao rei, ao governante, aos conselheiros do rei, que são as pastas, né? Vamos traduzir para a língua de hoje. Ministérios e pastas. Eram os conselheiros. Então havia sim um conselho de finanças, conselho de agricultura, o conselho de suprimento, saúde. A leitura de toda a Torá. O livro de Neemias é um excelente exemplo. Lá fala, é rei, vai ler a Torá. Antes de governar, vai ler o que é justiça. Aqui não. Compra os pobres com cestas básicas, não é verdade? Com promessas, com mentiras descabidas, ganham eleição e rouba do próprio povo. A troco de uma cesta básica. E o coitadinho, para não passar fome com a família dele, pega o Bolsa Família. Entra num programa Minha Casa Minha Morte. Aliás, desculpa, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Morte. Porque comprar uma casa daquela está morto. Só sai para o caixão. É uma prisão. Não é uma libertação. Não é uma ferramenta para você crescer. É para te prender. Para te prender com aqueles corruptos políticos. Vamos passar para frente. Vamos analisar rapidamente aqui. Eu fiz um gráfico. O líder ideal com o tempo de maturidade. A Bíblia fala conhecimento. Então, por exemplo, vou ser bem rápido. Vamos supor, vamos supor, pegar um exemplo bem simples. O que é entender, o que é conhecer. Vamos supor que eu tenho uma azia no estômago. Qual é o conhecimento que vocês têm para combater a azia? Vai. Um antiácido. Isso é um conhecimento, não é? Está certo ou está errado? Está certo. Uma receita caseira. Tome um suco de limão. Mas vai ficar mais ácido? Sim. Tem que pôr o pH do estômago. É 1,8 pH. É superácido. Se ele não ficar superácido, ele não digere os alimentos e vai dar dor de estômago e dor na barriga. Então, tem que ter. O ácido clorídico não pode ser inibido. Então, você joga mais ácido. É o limão. Poucas pessoas entendem isso, não é? Então, o que acontece? Já o exófago, aí já tem pH 2,8. Já vai ficando menos ácido para poder ser absorvido. E graças a esses ácidos clorídicos, é que matam essas bactérias. Senão, você estava morto. Nós só comemos coisas muito estragadas, cheias de bactéria. Quando eu era menino, eu era muito intrigante. Eu fui o menino que ficava só pensando. Eu ficava assim, por que o estômago do urubu come carniça e ele não morre? Minha mãe falava, não come não, menino, já vai morrer com essa coisa. Eu falei, por que o urubu come e não morre? O segredo é o ácido clorídico, que vai matar tudo ali. Então, agora, vamos entender uma coisa tomante ácido. Agora, o que eu acabei de falar agora, pH e tal, eu já estou entendendo a causa da coisa. Então, conhecer uma coisa, entender outra. Irmãos, o povo brinca com isso. Por isso que está um caos nesse país. Eu não tenho nada contra esse palhaço, essa pessoa que tinha outro ofício. Ele pode, todo mundo tem direito. Mas tem caras, tem pessoas que eram profissões super humildes e tinham uma inteligência suprema. Nós temos na nossa história do Brasil homens que foram bem simples, mas tiveram uma cultura muito forte, uma inteligência muito forte. Então, capacidade é inteligência. É claro que a psicologia, na minha época, que deu o Samuel, na minha época, era o seguinte, abaixo que ia, abaixo de 90, era média inferior. Era uma pessoa medíocre. O que é uma pessoa medíocre? Que produz abaixo da média. Ele é medíocre. Medíocre não quer dizer mau caráter. É uma pessoa que está de capacidade abaixo da média. Então, ele depende 100% dos outros. Tudo o que ele tem na vida, alguém deu. Alguém fez por ele. É uma pessoa medíocre. Depois eu me lembro que de 90 a 110, era o chamado médio. Médio superior. Médio, médio superior. Então, você tem um QI, já tinha uma capacidade de inteligência, de raciocínio, de memória, de discernimento, de raciocínio abstrato e lógico. Já era melhor um pouquinho. Acima da média. E depois, aqueles que tinham QI acima de 115, 120, eram os chamados inteligentíssimos, o crânio. Hoje existe. Eu tenho seis netos. Eu não sou psicólogo, mas eu avalio os seis netos, eu já sei quem tem mais QI, quem tem menos. Porque isso vem de um potencial, muitas vezes, de constituição. Eu não falo que inteligência se nasce com ela. Não estou dizendo isso. Mas você nasce com o potencial. Tem menino, por exemplo, eu tenho uma filha que falou frases completas conjugando o verbo com um ano. Isso é uma exceção. Uma criança de um ano, primeiro, não domina a língua e, segundo, quando domina, não consegue conjugar os verbos. Então, é uma questão de constituição bioquímica. Agora, uma pessoa dessa que já tem um talento, lembra que Yeshua falou, você nasceu com dois talentos, um talento, cinco talentos, deu o dobro. Então, se você pega uma pessoa que tem um QI bom, nível superior, inteligente, acima de 120 e joga nele responsabilidade, conhecimento, entendimento, ele decola. Ele vai sair, vai sobressair. Irmãos, por que nós não podemos pensar nesses candidatos com capacidade? É função sua avaliar. Se você não sabe avaliar, converse com quem saiba. Agora, eu não posso avaliar ninguém porque ninguém saiu candidato e depois não fizeram o debate, mas no debate eu vou assistir, meu voto não é voto de jornal, meu voto não é lixo, eu vou votar com consciência. Aí vem a capacidade. Então, o potencial de realizar trabalho, de entender, de discernir, etc. Depois vem o experiente. A experiência requer conhecimento, entendimento, capacitado e um tempo ele vai fazer. À medida que ele vai fazendo no tempo, aqui, olha o tempo aqui, ele vai ganhando o quê? Maturidade, know-how, a palavra em inglês chama know-how, ele sabe fazer. Pode ir que ele sabe. Isso é um bom médico, um bom dentista, um bom pedreiro, um bom carpinteiro, ele sabe fazer. Depois vem veracidade, você cresce mais no nível ideal. Temente, temente é fé, viu irmãos? É fé em Deus, temer a Deus, temer, não é? E se ele tem temente, ele vai obedecer a palavra. Não furtarás, não serás corruptos. E, finalmente, o temor gera sabedoria. Este é o versículo, a midracha, entre exo 18, 21, Deuteronômio 1, 13, é isso aqui. Então, o meu candidato, o que mais chega, vai até um que alcança tudo? Não. Até hoje eu não vi nenhum, que passa nem perto. Mas os que passam perto, eu vou avaliar. E no final eu vou falar com vocês como. Então, eu vou resumir esses dois versículos numa fórmula muito simples. O ser vai ser a capacidade, que é o somatório das suas habilidades, seu potencial, para ter conhecimento e entendimento. Irmão, tudo começa com conhecimento e entendimento. Por isso que você tem que gastar horas na Bíblia, lendo, estudando. Quer ganhar dinheiro? Vai estudar. Quer ganhar dinheiro? Vai entender. Você tem que entender de alguma coisa. Aí, chegam algumas pessoas perto de mim. Não estou depreciando ninguém. Ô, Rabir, me ajuda aí. Eu sou vendedor. O que você vende? Qualquer coisa. Eu falei, não, irmão, você tem que vender alguma coisa. Por exemplo, eu acho que um bom vendedor vende até, na minha época dizia, garrafa e fumaçada. Pode até ser. Mas você tem que ser especialista em alguma venda. Ah, não, eu vendo qualquer coisa. Então, já não serve. Até para vender, você tem que ser especialista. Você tem que entender daquilo que você vai vender. Aí, esse somatório, que é o líder que eu procuro, é um somatório que parte de uma base. Essa base é entendimento, conhecimento, capacidade. Essa tem que ser a base do líder. Porque se o líder não tem conhecimento, não tem experiência, não tem capacidade, ele não pode ser nada. Candidatar, sai fora. Não entra, não, porque você não vai dar certo com esse troço. Ele tem que ter um mínimo. Agora, vamos somar a N. O que seria o N? Esse E, que seria experiência, é o fazer, capacidade para fazer, para executar. O V é a veracidade, não é? Não é a veracidade. O T é o temor. O S é a sabedoria. E eu incluo aqui nessa sabedoria a habilidade social, diálogo, representatividade, caráter. Então, tem que ter todo esse conjunto. Você não pode pôr lá um cara rude lá, que só bate na mesa. Não vai dar certo. Você tem que ouvir, tem que dialogar, tem que ter habilidade. Quer dizer, vocês estão entendendo como é que é difícil ter um líder? Não é toda hora que se produz um líder bom. E olha que nós podemos nos basear aqui no Brasil, não quero citar nomes, né? Mas Juscelino Kubitschek foi um cara fora da média. Foi um visionário. Foi um sujeito. Médico, não é? Quer dizer, não era a especialidade dele déficit público e economia, mas a inteligência fez dele um grande presidente do Brasil, governador de Minas Gerais. Tem algum candidato que preencha as características? Não. E os candidatos crentes? Sai fora. Você quer uma opinião minha? Ah, Rabino, é crente, vou botar na minha irmã, é crente. Quem falou que crente entende alguma coisa, pode entender, como pode não entender. Então, temor é um item do sete. Um sobre sete, não é verdade? Um sobre sete. Dá 12 por cento e meio, por aí. Então, ser crente não pode... Ah, porque ele é crente. Crente vota em crente. Sim, mas daqueles que vai juntar as características. Porque se você colocar um crente semi-analfabeto, ele não vai entender nunca um balanço de pagamento. Ah, mas não precisa entender, ele delega. Pior ainda. É o caos que nós estamos, porque delegou. Aliás, não quero falar de governo nenhum, mas esse caos que está aí, foram economistas que fizeram. Foi. Delegou economistas. O cara não entende nada, delega tudo, o que fizer está certo, está errado. Não é assim. É como o médico delegar essa enfermeira, opere esse bicho aí para mim. Tira o estômago dele, tira o coração, faz uma ponte safena. Mas eu sou enfermeira? Não, mas eu estou te delegando. Deu para entender aí? Ok. Então o negócio de delegar não é assim não. Agora, aquele que tiver as sete qualidades, eu vou fazer. Agora, mulher. Ai, 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 ai. Será que eu tenho que falar sobre isso? As mulheres são incríveis. Citei a juíza Débora. Você quer mais uma? Golda Meir. Golda Meir foi a primeira ministra de Israel, inteligentíssima. Dizem, né, que foi o melhor governo de Israel já teve até hoje. Depois de Davi foi Golda Meir. Diz aí, os entendidos. Eu não sei se é verdade, mas a mulher era uma mão de ferro, era uma capacidade, era um senso de justiça, era uma mulher piedosa, temente, uma mulher que orava, mulher de oração. Irmãos, fantástico. Não precisa ir longe. Religião não quer dizer, temente não quer dizer ter religião. Einstein, por exemplo, não era nem um pouco religioso, mas ele era altamente temente. Quando na biografia de Einstein, ele fez aquele, ganhou o prêmio Nobel, o Nobel, perguntaram para ele, Einstein, parabéns. Ele falou, eu não, já estou enganado. Você não ganhou o prêmio Nobel? Sim, ganhei. Mas então você foi o criador? Não, eu não creio em nada. Então o que você fez? Ele falou, está no livro dele, eu só tive um momento de felicidade, de adentrar na mente divina do eterno e descobrir o que já existia. Aleluia. Ele era tão compenetrado que ele saía do refeitório da universidade e perguntava ao aluno, eu estou vindo de lá ou estou vindo de cá? Aí o aluno falava, o senhor está vindo de cá. Ah, então já almocei, obrigado. Quer dizer, ele estava almoçando conectado a uma força divina. Irmão, já pensou se os crentes, isso pela ciência, agora imagina você por Yeshua, ninguém quer saber, só quer levantar a mão, aceitar Jesus, ganhar rio de bênção e copo d'água na televisão e essa bobageada de prosperidade, essas coisas. Vejam, está longe do reino da justiça de Deus. As mulheres, serve ou não serve? Põe ou não põe? Irmãos, não fui eu que inventei a Bíblia, não fui eu. Eu acho que esse versículo tem que ser melhor estudado. Isaías 3, Isaías 3, abre comigo para você não ter dúvida, eu já estou começando a encerrar. Isaías 3, no versículo 1 Porque eis o Senhor Deus dos exércitos está tirando de Jerusalém, de Judá, o bordão, o cajado. Quer dizer, tirando o governo. Deus tira o governo, Deus põe o governo. Deus nessa época aqui em Jerusalém estava tirando. Olha o que Deus tirou. Isso é o que eu vou tirar. Eu vou tirar o pão, vou tirar a água, vou tirar o valente, vou tirar o soldado. Aqui, soldado, segurança. Gente, Deus é um excelente governante. Vou tirar o juiz, que julga vocês. Vou tirar. Aliás, podia tirar mesmo, né, alguma coisa aí. Podia até aproveitar essa palavra aqui. Vou tirar o profeta, que é o falso profeta. Vou tirar o adivinho ancião, que é o diácono, o presbítero. Vou tirar o capitão, forças armadas. Vou tirar aquele que é respeitável. Vou tirar o conselheiro, que são as farsas, são os ministérios. Vou tirar o artífice hábil, o encantador perito e dar-lhe-eis. Então é um caos, né? O que é que ele vai dar? Dar-lhe-eis meninos e crianças para governarem sobre ti. Então, a conclusão que eu chego é criança governando é fria. Para não dizer maldição. Agora, olha o versículo 12. Está continuando o contexto. Estou entendendo o contexto? Deus julgando Jerusalém. Chega no versículo 12, olha o que é que ele diz. Não fui eu. Mulheres, vocês são inteligentíssimas. Vocês podem ocupar a presidência de todas as repúblicas da Terra. Mas olha o que a Bíblia diz. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores e mulheres dominarão sobre eles. Quando não é criança, é mulher governando. É o que está escrito aqui. Ah, povo meu, o que se te guia ou te engano, destrói o caminho das tuas veredas. Vou explicar. Esse versículo é muito difícil de entender. Mas na concepção bíblica, Efésios capítulo 5, você vê Deus, Yeshua, marido, esposa e filhos. Há uma hierarquia. Mulher é igual ao homem? Sim. Mulher é mãe inteligente como o homem? Muitas vezes. A maioria das vezes eu acho que é. Eu, pessoalmente, acho que é. Mas hierarquicamente, o homem é o cabeça. Então Deus pensa assim. A maneira de Deus pensar, eu vejo, muito simples para a gente entender. Se ele dá essa hierarquia feminina, a mulher lá de provérbios levantava, supria os navios, colhia, fazia negócios. Olha aí. A mulher, o homem estava apagado aí. Esse era um lar que uma mulher trabalhava e produzia. Então a Bíblia tem casos assim. Tem casos. Mas a hierarquia, qual é? Deus, Yeshua, marido, mulher. Dentro dessa hierarquia. Ah, mas essa hierarquia é da família. Ora, como é que você quer pegar uma lei da família, quebrar a lei da família e pôr lá em cima? Por isso que nós, com todo respeito, não temos embasamento suficientemente bíblico para colocar a mulher pastora. Porque ela fere. Não é que ela não pode ser pastora. Ela pode ser pastora e pastorear ovelhas, mas ela não pode ser a chefe da sinagoga, da congregação, porque ela fere a estrutura familiar. Ora, se fere a estrutura da família, se fere a estrutura da igreja, não feriria a estrutura do país? Agora, ah, mas então, como é que é a Golden Meir? Não tinha homens. Eu já falei. Parece que Deus guarda as mulheres. quem sabe agora é a hora de uma mulher. Não sei. Por quê? Não está tendo um homem. Não está tendo um homem que consiga fazer. Não estou fazendo defesa de nenhuma candidata. não sei. Só sei que nós temos que voltar para o critério bíblico. Então, quero deixar bem claro. Eu não sou machista, não estou tirando as mulheres do governo, das presidências lá da Alemanha, da Dinamarca, lá da Croácia. Você viu aquilo? Pagou o avião do próprio bolso, foi assistir o jogo na arquibancada. Brincadeira. Presidente do país. Que lição de moral, hein? E é um país ateu. Imagina se fosse crente como o Brasil. Esse crente nosso, muitas vezes, me dá vergonha. Mas vamos encerrar. Vocês estão doidos para encerrar. Então, vamos encerrar. Olha lá. Isso eu estou tirando daquela engenharia espiritual, que já nem existe mais, eu tirei do ar, porque não tem tempo para mexer com isso. Mas o líder tem que ter a visão. E essa visão, esse presidente, tem que ter uma visão. Irmãos, olha para mim. Eu estou encerrando. A primeira reforma que, se eu fosse presidente, eu faria, é a reforma política. Não é a previdenciária, não é a trabalhista. Coitado povo, vai sofrer mais ainda. Ah, mas a tributária precisa, mas não aumentar impostos. Equalizar os impostos. Mas a reforma política, olha que absurdo. Nós temos 513 deputados. Irmãos, se cada estado mais populoso do Brasil tivesse dois a três, está bom. São 26 federações, estados, vezes 26, daria aí o quê? 72 deputados. Vamos arredondar para 100. Com 100 deputados, eu governaria esse país, o Legislativo todinho, com dois, três, quatro representantes para o Estado mais populoso. 513 é só mamando nas tetas do governo, com motorista, com apartamento funcional, com altíssimos salários. É terrível, não é? 81 senadores. É muito. Podia ser um, por cada estado, daria 26. Ok, dobra. 52. Pronto. Não se fala mais nisso. Porque a regalia é maior, o salário é maior. Então, nós temos que fazer, olha, nós temos 26 pastas da Advocacia Geral da União, a AGU, 26 pastas. Nós temos 27 pastas do Banco Central. Espera aí, 26 pastas do Banco Central? Que tanto trabalho é esse? Todo mundo ganhando bem. 25 pastas da Secretaria Geral. Para quê? Se tudo funcionasse, ainda valeria a pena, mas nada funciona. Bom, reforma política é o que precisa acontecer. Porque nosso país não tem moral, com essa imoralidade que está no legislativo. Evidentemente, estou falando de modo genérico. Há deputados bons, há até amigos meus lá dentro que fazem um bom trabalho, mas são opressos, são oprimidos por todo o sistema. Aí sim, uma reforma tributária para tirar esse déficit público e acabar com essa indecência desses juros nesse país. E o coitadinho vai comprar uma televisão de 24 pagamentos ou um carro de 80 prestações. Isso é o cúmulo, isso é quebrar o país, isso é quebrar o cidadão, isso é escravizar. Pior do que a escravidão que houve no Brasil. Porque é uma escravidão intelectual, uma escravidão mental. Um cara que compra um carro de 80 vezes, você está destruindo essa vida. Você não está abençoando esse cara ou essa pessoa. Agora sim, temos que fazer uma reforma trabalhista? Temos. Temos que fazer uma reforma previdenciária, onde a déficit do INSS é a dívida pública. Temos que fazer. Temos que fazer algo. Eu não quero saber como. Aí tem que ter um legislativo sincero que lê a Torá, que tenha a palavra de justiça. Isso é a visão, meu irmão. É o potencial, com a capacidade, habilidade, experiência. É o propósito, a missão, meta. Não adianta ter missão, obstinação, se você não tem o resto. É ter o caráter, é ter a veracidade, é a espiritualidade. Olha que eu fiz isso aqui, e não conhecia a Torá com essa midracha que eu fiz, mas está bem dentro. Aí é a base. Você é um prédio. Esse prédio tem que ser sustentado pelo caráter. A visão, sustentada pela espiritualidade. Agora, o potencial de fazer, com o propósito, a obstinação de concluir. E agora eu vou fazer um exercício. Eu não estou fechando com candidato nenhum, mas eu pensei nesses que estão aí. para vocês não descobrirem, eu embaralhei. Então, eu analisei esse candidato e embaralhei. Então, a letra A pode ser Geraldo, a letra B pode ser, na mão, não sei, a letra C pode ser algum nome, algum candidato, a letra D pode ser, sei lá o quê. Eu embaralhei. Olha o resultado que eu fiz. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me deixa fazer. Eu peguei os sete bíblicos, oito, desmembrando entendimento e conhecimento, acrescentei ficha limpa. Então, se o cara tem ficha limpa, você marca um xizinho. Ficha limpa. Ele tem. Caráter forte, ele tem? Esse B tem. Então, marca lá o B. Está certo? O D também tem. O F também tem. Comunicador. O A tem, o B tem. Mas o C não tem, nem o D tem. Articulador. Porque o cara tem que ser articulador. Como é que ele vai governar sem articular? Sem se corromper. É uma arte. Do centro-esquerdo, do centro-direita, do centrão. Ele vai ter que ter um jogo aí, porque sozinho não se faz nada nesse país. Então, ele tem que ser um articulador. Ele tem que ser o criativo. Só o D eu achei. Só um candidato, eu enxergo com os meus olhos um cara criativo. Aliás, por sinal, é o que ganhou oito pontos. Mas tem gente aqui que está com dois. Tem gente aqui que está com um. Um. E se eu falar o nome dele, você vai falar, e é verdade. Só tem um ponto. E ele ganhou esse um ponto, ele ganhou como articulador. Só. Aí, nós temos que fazer um quadradinho desse. Se você pode copiar aí, vou dar tempo para você poder memorizar, que eu já encerrei. Então, irmãos, olha, vou falar para você, é assim que eu vou votar. É assim que eu vou votar. E aquele que tiver mais ponto, pode ser mulher, pode não ser mulher, eu vou votar. agora, para encerrar, tá? Para encerrar. Não anule seu voto. E nem vote em branco. Antigamente, o voto em branco ia para o partido que ganhasse. O voto nulo. Hoje é simplesmente protesto. Hoje não tem essa regra. Então, quando você protesta votando em branco como 0, 0, ou votando nulo, o que que acontece? Você não é voto válido. Então, você está permitindo, olha para mim, para encerrar, está permitindo que aquele que não deve, aqui, quem governar, eu não sei. Agora, quem não deve governar, eu sei. Não é mais fácil? Quem não deve governar, eu sei. Tem certeza absoluta que não deve governar. Então, se eu anulo meu voto, eu estou dando margem a esse cara ganhar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou votar num candidato que esteja emparelhado com ele para derrotá-lo, para tirar a maldição do nosso país. Quem está entendendo? Ah, eu vou anular, eu vou até direito meu. Irmão, era sim, mas agora mudou a regra. Você vai dar, é aquele que está ganhando, é voto válido e vai sobressair mais. O cara ruim sobressai mais. Eu quero que o bom sobressai. Então, você vota. Você pode votar até no menor da escala para tirar aquele mau governo que está para vir. Está dando para entender? Ok. Então, vamos encerrar, vamos ficar de pé. No dia 21 de abril, estamos orando diariamente pelo Brasil. Muitos fatos de lá para cá já aconteceram. Amém, irmãos? Olha, irmãos, quanta coisa boa já aconteceu. teve gente aí que já foi preso, aliás, vários, depois das nossas orações, a gente pedia que prenda o Senhor. Não é para de ruindade, é de justiça, de salvar a nossa nação do mal, da lepra, da ferida. Tem que tirar o pus do furúnculo. Não é pôr no compresso acrílico quente que o furúnculo vai dissolver. Tem que arrancá-lo, extirpá-lo. É assim que a gente faz com o corrupto. É cadeia mesmo, não tem outra escolha, não. E vamos orar por esses juízes de primeira instância e segunda instância que estão fazendo um trabalho brilhante. E vamos orar também por Supremo para que moralize a situação lá em cima. Porque não pode um prender e o outro soltar. Alguém está mentindo. Já foram 100 dias, faltam 90 dias até a eleição e nós vamos continuar orando. Façamos a nossa parte, orar e não votar em branco ou nulo. Mesmo que seu candidato perca as eleições, vote com confiança e seriedade. É isso que tem que ser. Está certo? E eu encerro dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Quem que no Brasil melhor? Vamos orar. Vamos orar pelas nossas autoridades. Mas eles são maus homens. Oremos a si mesmo para que Deus possa mudar alguma coisa. E a arma que ele nos deu é o voto. E o voto aqui é obrigatório. Não era para ser, mas é. Então faça bom uso disso que você ouviu aqui. Pergunte um colega, um vizinho, vê a perspectiva dele. O povo não tem capacidade de entender as coisas. Não é obrigação de ninguém entender nada. Mas nós podemos perguntar. Fulano, o senhor que entende um pouquinho das coisas, quem o senhor vai votar? Não me pergunte isso que eu não vou responder. Porque eu não tenho ainda, tenho que avaliar essa turma fazer debate para eles poderem avaliar. Está certo? Tem alguns simpatizantes, tem um lá que ganhou oito, oito ganhou seis. Esses dois aí estão mais ou menos equilibrados. Então, vamos pedir a vontade de Deus. Sei lá, Ceci, como é que chamava lá na sua terra? Cabra macho? Cabra preste? É. Cabra da peste se converte? Ele tem 90 dias para se converter? Tudo é possível. Está certo? Rocha e Jaime. Você está orando por ele, não é? Tomara que ele converta, porque tem que converter. Se esse cara converter, pronto, resolveu o nosso problema de sabedoria, de temência, de temor ao Senhor, de veracidade, essa coisa toda. É possível. Deus mudar o país em 90 dias? É. Então, o que eu faço agora é abençoar. Abençoar a nossa nação, orar pelas autoridades de hoje, porque elas são constituídas, estão lá, ah, mas é mau o governador. mas ore por ele. É mau o presidente, mas oremos por ele. É a nossa função. Eu não tenho que obedecer o que ele falar. Obediência é relativa, vocês aprenderam aqui hoje. Mas a nossa função é pedir um Brasil melhor. Eu creio, talvez, que essa eleição, pessoalmente, não vai ainda resolver. Mas pode ser um primeiro passo, que em umas próximas eleições, a coisa vai filtrando. e essa geração dos corruptos vão deixando, vão se aposentando. Que Deus abençoe a todos e oremos pelo nosso país. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e xalão, xalão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho